Música Uhul! Bom dia gente! Bom dia! Feliz ano novo! Feliz ano novo pra você que tá acompanhando o programa da comunidade Show de bola! E pra mim não tinha lugar melhor pra estar do que aqui junto com vocês que estão aí do outro lado Um ótimo ano que 2015 seja repleto de alegria, repleto de felicidade, de saúde e principalmente de boas escolhas Vamos lutar pelos nossos sonhos, vamos brigar pra que eles aconteçam e não vamos desistir no primeiro não Não vamos desistir na primeira queda, tem que levantar, sacode a poeira e continua o caminho Porque pra todo mundo é assim, ninguém tá mais beneficiado do que o outro não, hein? Vamos lutar aí pra que 2015 termine cheio de alegria, de realizações e de coisas maravilhosas Esse é o meu desejo pra mim, pra você que tá aí do outro lado, pra todo mundo que tá aqui trabalhando nesse primeiro de janeiro de 2015 Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência Bom dia Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Oeste, Iranduba e o preto da erva, presidente Figueiredo Cacau, Pereira, Careiro, Careiro Castanho, muito obrigada por toda essa audiência e por estar conosco nesse dia primeiro de janeiro Vamos embora falar do nosso portal? Não, vamos falar primeiro da foto Coloca a foto aqui do ganhador, que ainda não apareceu Nosso ganhador do celular, que a gente lançou aquela promoção lá E quem mandasse as fotos pro Agora é Festa que aconteceu lá na Ponta Negra E a melhor foto, a foto mais bem criativa, mais elaborada, iria ganhar o celular Esse foi o grande ganhador do celular, só que ele sumiu Desapareceu Até agora não apareceu E a gente tinha colocado aí que ele teria que vir até amanhã Só que a gente estava conversando lá com o diretor, com o Eduardo Asfora E a gente resolveu prorrogar esse prazo pra até semana que vem Porque vai que ele viajou até segunda? Até segunda? Segunda ou terça-feira? Porque vai que ele viajou, tá passando ali o ano novo com a família no município Não tem como vir agora Tem que vir até segunda-feira E como diz o diretor, tá dizendo que a fila anda, hein? Olha, tem que vir porque senão vai perder o teu celular E que tem gente já de olho gordo no teu celular Então é isso, olha Se você conhece esse ganhador, se você sabe quem é esse rapaz Dê notícias dele, avise pra ele que tem o celular Esperando por ele aqui no programa da comunidade, viu? Show de bola, colecionador do agora Tá aí, ó Nosso telespectador assíduo A gente tá te dando chance, meu caboclo Aparece aqui que a gente quer te entregar o celular E você que tá aí do outro lado, que já tá aí familiarizado com as notícias Já foi lá no nosso portal em tempo Vamos dar uma olhadinha nele Vamos saber como é que ele tá se comportando hoje Nesse dia 1º de janeiro Nosso portal em tempo São todas as notícias online Todas as notícias de última hora Pra você que quer ficar muito bem informado E tá aqui, olha A manchete aqui do nosso portal em tempo Que também é destaque Hoje aqui no nosso programa da comunidade O Réveillon Volta aí um pouquinho, por favor, Eduardo Nosso Réveillon Que a gente mostrou pra você aí, ó O Réveillon, na Ponta Negra E todo mundo que tava lá se divertiu muito E se divertiu com consciência A gente, graças a Deus, amanheceu aí o dia Sem muitas ocorrências policiais Sem acidentes Sem muitos acidentes Tudo dentro da mais perfeita ordem E hoje também, você tá vendo aí, olha Algumas Algumas candidatas que foram eleitas A Dilma Hoje ela vai tomar posse No seu segundo mandato De presidência Na presidência da República Hoje também tem a posse do nosso governador No seu segundo mandato E do vice dele, Henrique Oliveira Você também vai acompanhar aí Todo esse dia Vai ter vivo de lá Destaques Toda a programação aí da TV Você vai saber como é que tá acontecendo Essas posses aí E também tem posse lá do Wilker Barreto Que é o presidente lá da Câmara Municipal de Manaus Nós estaremos lá Você vai acompanhar tudo isso Hoje é um dia de grandes acontecimentos De grandes ocorrências O nosso senador Omar Também tá sendo empossado hoje em Brasília Junto lá com a presidente Então todo mundo hoje vai ficar muito à parte Do que tá acontecendo Porque janeiro já começou com muito trabalho E já começou com muita coisa Pra você que tá aí do outro lado Mas também Já vai começar com muita música Você que tá esperto aí do outro lado Fique ligado Porque o agora Desse primeiro de janeiro de 2015 Já está começando E começando com o Forró Bombado Vai lá, é com vocês O Agora já está no ar Tá chegando, hein? Vamos dançar com o Forró Bombado Maria, Mariazinha Tô querendo te pegar Vou pegar você no bolo E fazer você dançar Maria, Mariazinha Tô querendo te pegar Vou pegar você no bolo E aí? Ai, caramba Que coisa maluca Quero com a bunda Quero com a bunda Bora Quero com a bunda 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 Vou pegar você no colo, fazer você dançar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou pegar você no colo, fazer você... Ai, caramba, que coisa maluca Quico com a bunda, quico com a bunda, quico com a bunda Quico com a bunda, quico com a bunda, quico com a bunda Chora aí! Quico com a bunda, quico com a bunda, quico com a bunda Quico com a bunda, quico com a bunda Vambora! Oh, Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou pegar você no colo, fazer você dançar Maria Mariazinha, tô querendo te pegar Vou pegar você no colo, fazer você Ai, caramba, quero ver se tu não aguenta Vou senta, 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 senta Vambora! Vou senta, 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 senta E senta, vou falar Senta, 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 senta Vou senta, 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 senta Espera, meu sim! Bora, bora! Forrou, bomba! Papai Jorispiro! París, confetações! Maria Mariazinha, tô querendo te pegar Vou pegar você no colo, fazer você dançar Maria Mariazinha, tô querendo te pegar Vou pegar você no colo, fazer você Ai, caramba, ficouxa maluca Quica com a bunda, vai, fica com a bunda Quica com a bunda Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou pegar você no colo, fazer você dançar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou pegar você no colo